Bom, fala pessoal aí, boa noite aí para vocês aí, né, quem tiver já conosco aí no chat, quem tiver chegando, se puder só dar uma confirmação, como sempre, nós fazemos aqui para garantir que está tudo certo, é meio que um protocolo aqui do canal, aqui eu costumo fazer isso, só dar um ok para nós, assim, para saber se áudio está tudo certo, se está conseguindo ver o vídeo, se está tudo ok, em relação à minha imagem aqui, a do Flávio, vai dando um ok aí para nós aqui, né, enquanto isso eu vou fazendo uma breve introdução aqui, então, eu vou dispensar demais comentários a respeito da pessoa do Flávio, até porque eu estava brincando com ele agora há pouco aqui, que eu ainda não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, estou falando com ele online também, a primeira vez, né, diferente dos outros que passaram aqui, que eu já conhecia, em relação de um amigo em comum que nós temos, que é um fisioterapeuta da área esportiva também, que é o Cavanha, né, o Júlio César Dias, que está nos acompanhando junto aí, nessa semana de lives aqui, é um parceiro meu também, de longa data, e ele falou, cara, o Flávio é um cara que tem que participar, que o cara é fora da curva, além de ser fora da curva, é um cara extremamente competente, muito simples, muito humilde, eu acho que é um cara que tem muito para agregar aí com essa turma de peso. Aí o Flávio se dispôs a estar aqui conosco, ele tem também diversos compromissos aí, e vai estar aqui conosco nessa noite de hoje, então, assim, Flávio, quero agradecer mesmo, de coração, você por estar disponibilizando um tempo, tenho certeza que as pessoas que vão estar aqui, vão aproveitar demais aí o seu conteúdo, e vou deixar que você faça todas as demais apresentações a respeito da sua atuação, quem é você, sua formação e tudo, que eu posso cometer algum equívoco, ou deixar faltando alguma coisa, então eu vou deixar com você, tá? Eu já vou sair do vídeo aqui, vou desligar meu áudio, mas vou estar te acompanhando aqui, fica à vontade pela esplanar tua palestra aí, que no final a gente volta aqui com um pequeno debate, e o Cavanha já vai estar junto conosco aqui também, né? Então, boa apresentação para você mais uma vez, obrigado aí por estar conosco. Maravilha, André, obrigado, eu que agradeço, agradeço você, o Cavanha, pela oportunidade, é um prazerzão aí a gente se conhecer, mesmo que a distância, né? O que sobrou para a gente por enquanto. Queria agradecer suas palavras aí, me deu uma moral, mas na verdade eu sou mais um fisioterapeuta apaixonado pelo que faz, e naturalmente aí a gente tenta fazer da melhor maneira. Trouxe aí um tema legal que o Cavanha pediu para falar um pouquinho de impacto, impacto francesetabular, né? É um assunto aí, vamos dizer, bem atual, bem intrigante, me desafia muito. Eu trouxe talvez mais dúvidas do que soluções, eu vim aqui dividir as minhas angústias com vocês acerca desse tema, né? E espero aí que seja aproveitoso para todo mundo. Só para introduzir rapidinho, meu nome é Flávio Brick, né? Eu sou fisioterapeuta, eu tenho 17 anos de formado. Eu me formei na São Camila aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, capital. Fiz minha pós-graduação na Santa Casa, depois fiz uma pós-graduação na Unifesp, mais uma na Santa Casa depois de um quadril. Fiz meu mestrado, trabalhei lá na Santa Casa como professor, e isso desde 2008, lá na pós-graduação. Foi realmente algo que é um divisor de águas na minha vida, né? Para quem conhece Santa Casa, realmente sabe que muda a vida de todo mundo que passa por lá. Nesse meio tempo fiz meu mestrado, acho que eu já falei, né? Abri minha clínica, que eu tenho até hoje, tenho duas unidades aqui em São Paulo. Trabalhei junto à Seleção Brasileira de Futebol Feminino por nove, oito anos e meio, né? Fiz a minha última convocação agora na Copa do Mundo ano passado. Eu já fiz algumas pesquisas, né? Publicamos algumas coisas lá com o nosso grupo de pesquisa da Santa Casa, o Diego Galas, Fucuda, Samir, Claudinho, acho que vocês conhecem uma grande parte dessa turma. E acho que é mais ou menos isso. Hoje eu praticamente, como toda a época da minha vida, né? A minha maior tesão, minha maior participação hoje é na parte clínica mesmo, atendimento, atletas, sedentários, idosos. Eu gosto de atender todo esse tipo de público e eu foco muito meus estudos em joelho e quadril, né? São duas articulações que eu gosto bastante e me dedico hoje no dia a dia praticamente em atender essas articulações. Atendo um pouquinho do resto, mas eu particularmente domino mais joelho e quadril, o resto eu me aventuro. Então acho que é mais ou menos isso. Vou começar aqui, compartilhar minha tela, espero que vocês aproveitem. Se vocês tiverem dúvidas, críticas e sugestões, depois no finalzinho a gente vai ter um tempinho para a gente estar conversando, né? E eu vou compartilhar aqui um pouquinho. Acho que está tudo correto. Eu estou me vendo e vendo a tela, então se por acaso der algum probleminha, me interrompo aqui, fiquem à vontade, tá? O Cavanha pediu para eu falar um pouquinho de impacto financeiro tabular no futebol. A literatura não traz isso muito no futebol, então eu vou trazer um apanhado geral da doença, mostrar para vocês um pouquinho do que eu acredito, do que eu vejo, do que eu pratico no meu dia a dia, tá? Então vamos por partes. Eu vou começar relatando um pouquinho da história, né? Então o impacto financeiro tabular é uma doença conhecida por nós há pouco tempo, mas se a gente olhar na literatura, a gente tem relatos de algo parecido com a descrição do que a gente sabe hoje do impacto desde 1936. Esse é um estudo clássico que ele foi republicado no ano de 2009, porque lá em meados da década de 40, o Smith Peterson, né? Que é um cara super conhecido no quadril, tem via de acesso, tem cirurgia com o nome dele, né? Ele mostrou aí uma alteração no acetábulo, que se parecia lá com o pincer, que é descrito hoje, uma alteração no fêmur, né? Que é parecido com o can, descrito hoje. E naquela época ele já descrevia mais ou menos o que a gente conhece hoje como impacto, e ele já propunha uma cirurgia, no caso cirurgia aberta, né? Nós estamos lá na década de 40, mais ou menos, década de 30, 40, ele mostrando a osteoplastia, né? O tratamento dessa deformidade óssea, e isso realmente foi sendo pesquisado aí no decorrer dos anos, na verdade, desde que o impacto foi descrito por Gans, né? Eles recorreram, eles recuperaram, na verdade, esse artigo lá do passado, republicaram porque é algo que já tinha relação com o que a gente talvez conheça hoje. E esse estudo, né? Esse estudo do professor Gans, ele talvez seja o estudo mais citado aí de impacto francesa tabular no mundo, porque foi a primeira vez que alguém descreveu a patobiomecânica, né? Dessa doença, né? Dessa possível doença. Então ele fala aí no título, impacto francesa tabular, uma causa da osteoartrite do quadril, ou seja, ele já afirmou aí que causava desgaste, causava artrose, e quando Gans escreveu isso, o mundo inteiro ficou alucinado, porque tinha uma plausibilidade muito importante, né? Uma lógica biomecânica grande, e que talvez justificaria o porquê que a gente vê alguns pacientes jovens já com o seu quadril deteriorado, né? Já com uma osteoartrite. Então o Gans escreveu a patobiomecânica, e todo mundo viu isso com bons olhos, e o mundo inteiro começou a pensar em tratar isso de maneira cirúrgica, né? Porque era uma alteração óssea. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que seria isso. O que é o impacto, né? O que é o impacto fêmuro-acetabular? E o nome impacto já é algo muito estranho, né? Porque toda vez que a gente ouve impacto, a gente pensa em impacto, corrida, ação e reação, etc. E talvez a tradução mais fidedigna seria pensamento, né? Ou talvez aí um impedimento, né? Então a gente não tá falando de impacto, não é algo que tá batendo, que tá colidindo, que tá sofrendo uma força de compressão, vamos dizer. O impacto, esse impedimento, esse pensamento, nada mais é do que um contato precoce, né? Eu vou explicar isso um pouquinho melhor pra vocês daqui a pouquinho. Se a gente olhar nessa condição, a gente tá olhando aqui numa vista axial, a gente tá olhando o quadril de cima, né? Então aqui é a região anterior, aqui é a posterior. A gente vê o acetábulo aqui e o fêmur, né? Principalmente a transição cabeça-colo-femoral. Existe uma alteração que acontece no acetábulo. E essa alteração, o impacto que vem de uma alteração no acetábulo é chamado de impacto tipo pincer. O que seria isso? Existe um excesso, uma sobrecobertura do acetábulo. Então a gente observa aqui no normal um acetábulo, vamos dizer, fisiológico, e aqui um acetábulo maior. E naturalmente, na hora que a gente vai fazer principalmente a flexão associada da rotação medial, né, o trocântor viria pra essa região e ele bateria aqui, ele teria um pinçamento, um impedimento em relação ao movimento, não extremamente o impacto. Então esse daqui é o impacto, as custas de uma alteração no acetábulo, que é o considerado tipo pincer. Da mesma maneira, Minto, uma outra condição que ele favorece ao impacto é o impacto tipo CAMER, ou CAM, né? Que seria uma alteração na transição cabeça-colo. Então a gente observa aqui em cima que existe essa região côncava na transição cabeça-colo, e aqui ele tende a ficar mais convexo, ou seja, existe aqui um bumpzinho ósseo, uma saliência, um preenchimento de osso, que na hora que a gente rodaria e fletiria o quadril, ele impactaria, ele colidiria contra o acetábulo. E aí o impacto misto, que nada mais é do que a alteração no acetábulo e no fêmur, né? Então esses são os três tipos, o pincer, o CAM e o misto. O pincer mais comum nas mulheres, o CAM mais comum nos homens, e no geral, o mais comum em todo o mundo, é o tipo misto. Para elucidar melhor isso, essa aqui seria uma imagemzinha que eu achei na internet, né? Elucidando o impacto tipo pincer. Então observe no início do vídeo aí, ó, que o acetábulo, ele tá aqui normal e ele cresce, ó. Então existe um excesso de cobertura do acetábulo. E consequentemente a isso, a partir do momento que a gente faz um movimento maior, né? De flexão, principalmente associado à rotação medial e adução, aí sim existiria um impedimento no movimento. E o grande problema é que isso vai comprimir, né? Vai espremer o labrum e muitas vezes deteriorará a cartilagem, né? O CAM, ele deteriorará mais a cartilagem. Então essa aqui é uma ilustração para a gente entender melhor o que acontece com o impacto. Vale a gente ressaltar que os movimentos do nosso quadril, de flexão, adução e rotação medial, eles são limitados por contato ósseo, eles são naturalmente limitados pelo contato entre cola e acetábulo, né? A grande questão do impacto é que esse limite é mais precoce. Enquanto que, sei lá, a nossa flexão de quadril é de mais ou menos 120 graus, se você tiver um impacto pincer e CAM maior, grande, a gente pode ter uma limitação, sei lá, em 70, 80, 90 graus. Ou seja, atividades corriqueiras do dia a dia, como ficar sentado, poderia estar dando esse pinçamento, esse impacto, e isso deteriorando a cartilagem articular, a articulação em si, de maneira mais precoce. Então esse é um impacto tipo pincer. E o do tipo CAM, ou CAMer, em português, é essa saliência que vem na transição do cabeça-cola. Então vocês veem aí no início do vídeo, que conforme ele roda lá, existe uma protuberância, um bump ósseo, que a literatura chama, e da mesma maneira existe uma colisão, um impedimento precoce desse movimento. Já o impacto do tipo CAMer, ele já delamina a cartilagem, ele faz o eveligio, ele vai arrancando a cartilagem do seu leito ósseo, e que muitas vezes a gente bate, o médico bate o olho na cartilagem, ela está íntegra, mas ela está solta, né? Então essa alteração ósseo, ela poderia levar a uma alteração precoce de desgaste na articulação. Então o professor Gans escreveu isso para todo mundo, e na hora que todo mundo leu isso, realmente todo mundo ficou impressionado, né? Tem uma lógica, uma plausibilidade biomecânica grande, e talvez aí descobriram a causa dessa deterioração precoce da articulação. Perfeito? Quando a gente fala do impacto do tipo pincer, vale a pena a gente lembrar que é uma sobrecobertura, né? Então a gente tem três possíveis causas dessa sobrecobertura. A primeira é uma retroversão acetabular. O que seria isso? A gente sabe que o nosso acetábulo é virado para frente, né? Se a gente olhar a parede anterior do acetábulo, ela é menor, ela cobre menos a cabeça do fêmur do que a parede posterior. A retroversão nada mais é do que, em vez de estar virado para frente, ele está virado um pouquinho para baixo. Então o nosso acetábulo é antivertido, virado para cima e para frente, e a retroversão seria ele virado para baixo e para trás. Ou seja, na hora que eu vou fazer a flexão, ele colide mais cedo, né? Uma outra possível causa seria a coxa profunda, que está muito associada a mulheres na menopausa, que tem aquela fragilidade óssea, e que esse osso mais poródico vai cedendo. Ou seja, a cabeça do fêmur vai empurrando a acetábulo e ele vai cedendo. Se ele empurra um pouquinho, cede um pouquinho, é a coxa profunda. E se já existe uma migração maior, que a cabeça do fêmur cruza essa linha ilisquiática, a gente chama de autopélvis ou proteção acetabular. Vale a pena a gente ressaltar que a retroversão seria uma má formação, ou seja, você aumentaria a cobertura anterior e perde cobertura posterior, enquanto que a coxa profunda e a proteção acetabular é uma coisa evolutiva muito comum nas mulheres com a osteoporose ou osteopenia, e que já existe aí uma sobrecobertura em toda a esfericidade do acetábulo. Não é só a anterior. O que, patobiomecanicamente, tem repercussões diferentes. A lesão, a alteração do tipo CAM, ela já é uma alteração muito relacionada a crianças que praticam esporte de maneira precoce, se vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Então, a literatura hoje mostra que talvez a lesão, a alteração do tipo CAM, ela vem da infância. Então, vale a gente lembrar que essa região da transação cabeça-cola é uma FIS de crescimento. E as crianças que são submetidas à prática esportiva, principalmente em alto nível, elas acabam imprimindo muita carga nessa articulação. E existe aquela doença da infância, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou relembrar, que é a episolise. A episolise, ela dá mais édo que o escorregamento da FIS de crescimento. Então, o CAM, acredita-se hoje, os estudos são mais veementos nesse sentido, mostrando que o CAM que a gente descobre no nosso paciente ator jovem, ele nada mais é do que uma sequela da episolise. Ou seja, existiu um escorregamentozinho aqui, e esse escorregamento ou passou com pouco sintoma ou sem sintoma, ou seja, passou desapercebido, e se ele é um escorregamento pequeno, não deu sintoma, e essa saliença óssea aí, que é mostrada mais ou menos nessa parte aqui do vídeo, um pouquinho antes, aqui, ela sim faz aquele bumpzinho ósseo, ou seja, o impacto de pucã é uma sequela da episolise, ele não é evolutivo e ele vem da infância. Geralmente, as crianças que praticaram esporte de maneira competitiva, que treinavam muito, ou seja, submetiam esse quadril a muitas cargas. Então, a gente já entendeu mais ou menos essas alterações. A grande questão é que essas alterações vossas vão deteriorando o labro e a cartilagem reticular, o que pode trazer a osteoartrite precoce. Então, vocês veem aí que tem uma lógica muito grande nesse sentido. Em 2016, teve esse consenso de Warmick que eles definiram algumas coisas interessantes. Dentre elas, eu trouxe aqui o conceito da síndrome do impacto funcional tabular. Então, hoje, a gente chama de síndrome, que nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas. E vocês já entenderam que agora eles querem definir que tem sintoma. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Se a gente tem hoje um paciente com impacto, o que geralmente esse paciente apresenta? Então, vamos lá. Esse paciente precisa ter dor. Então, geralmente, uma dor na região da virilha. Muitas vezes ele tem travamento, rigidez. Ele tem até história de falseios em algumas situações. A partir do momento que esse paciente procura um médico, geralmente é o primeiro contato, ele tem dor na virilha, e o médico vai fazer uma série de exames clínicos, que principalmente é o teste do impacto, o que a gente chama de FADIR, que nada mais é do que abreviação de flexão, adução e rotação medial. E ele vai fazer um exame de imagem, muitas vezes um raio-x, às vezes uma ressonância de cara, e ele já identifica a alteração óssea. Então, você precisa ter essa triade, um tripézinho. Você tem que ter dor na virilha, teste positivo de impacto, e exame positivo com alterações morfológicas, ou no acetábulo, ou no fêmuro, ou nos dois, que é o misto que a gente já conversou. A partir daí, você já tem um rótulo, você já tem um diagnóstico, você tem a síndrome do impacto, porque você tem dor, então é síndrome do impacto. E aí o médico pode fazer uma infiltração diagnóstico, ou seja, ele infiltra corticoide com anestésico dentro da articulação, e se sua dor melhorou, é porque a sua dor é interarticular. Isso traz para a gente uma ideia de ser uma doença interarticular. E muitas vezes o médico vai pedir uma tomografia com reconstrução 3D para entender melhor essa morfologia do impacto para tentar tratar, talvez cirurgicamente, com mais precisão. Então, de cara, você tem que ter dor, teste positivo e exame positivo, e esses outros diagnósticos para confirmar. A partir daí, o conceito de Warnick diz que você vai ser tratado, e aí você pode ser tratado de maneira conservadora, e isso é uma coisa atual. Desde a primeira descrição do impacto em 2003, o argumento é não existe tratar isso conservador, e não existe tratar isso com fisioterapia ou com qualquer outra alternativa, por quê? É uma alteração óssea, nós fisioterapeutas não mexemos nisso, isso é fato, isso vai causar a colisão precoce, a diminuição do movimento da articulação, e vai degenerar a articulação, ou seja, tem que fazer uma cirurgia que seja aberta ou artroscópica para realmente limpar, fazer uma osteoplastia, tirar esse cã, tirar esse píncio, reparar o lábaro e tratar a cartilagem, se é que ela já foi comprometida. Mas o consenso de Warmi, que é uma coisa mais recente, mostra que o tratamento conservador tem que ser uma possibilidade, tem que ser uma alternativa, e na falha do tratamento, aí a gente já pensa em cirurgia, é o que mais ou menos a gente vê hoje. Então, como eu falei aos senhores, a gente tem que ter dor, exame positivo e teste positivo, perfeito? E aí que a gente já começa a ter alguns probleminhas que a literatura veio trazendo para a gente com o tempo. Isso aqui é uma revisão sistemática, publicada em 2015, que ela mostra uma coisa legal para a gente, olha lá, a prevalência do impacto do encetabular, de achado de imagem em relação ao impacto do encetabular, e involuntários assintomáticos, ou seja, ele fez ressonância de, são vários estudos, é uma revisão sistemática, tem mais de 20 mil quadris aqui, avaliando pessoas assintomáticas, perfeito? Então, olha que interessante, em relação à lesão labral, a maior parte da população geral e dos atletas, a maior parte esmagadora, tem lesão do labrum e eles são assintomáticos. A maior parte da população geral tem lesão do tipo, tem alteração, eu falo lesão, mas é errado, é a alteração do tipo pincer, e uma boa parte dos atletas, a alteração do tipo pincer, eles são assintomáticos. E quando a gente pensa na alteração do tipo câmer, que é aquela sequela da epizolisa, a gente já entendeu que os atletas têm muito mais, porque justamente quem é atleta começou muitas vezes a treinar muito cedo, com a sua fise aberta, submetido a altas cargas, e isso pode levar a uma alteração nessa placa de crescimento. Então, olha que interessante, se a gente tem que ter exame positivo, a gente já tem um grande problema, porque exame positivo é super comum em pessoas assintomáticas. Então, a gente já começa a se questionar em relação a isso. Se eu peguei um paciente que tem exame positivo, ou seja, alteração com morfologia do tipo impacto, no meu paciente tem dor, é muito provável que o acompanhante dele que não tem dor também tem a mesma alteração, o que talvez não entre muito numa lógica de raciocínio. Quando a gente fala do teste positivo, e essa aqui é uma outra revisão sistemática com meta-análise que viu a curaça desse teste positivo, ele mostra para a gente que o teste de Fadir, que é esse teste que eu mostro aqui, que nada mais é do que fletir, aduzir e rodar, mediar o quadril e fazer uma forcinha, ele tem uma boa sensibilidade, uma excelente sensibilidade e uma baixíssima especificidade. Ou seja, o teste sendo muito sensível, ele descarta, ele é um teste aí de triagem, ou seja, se ele der negativo, ele é um teste muito preciso para eu afirmar que ele não tem aquela doença. Só que a partir do momento que o teste ele é positivo e a especificidade é muito baixa, eu não consigo afirmar qual doença ele tem. Então esse é um teste muito importante quando ele dá negativo para você falar esse cara não tem impacto. Mas se ele der positivo, eu não consigo afirmar que a dor dele é do impacto, pode ser de outras coisas como tem neopatia, osteoartrite, etc. Então olha que interessante, a gente tem um exame que muitas vezes ele está falso positivo em pessoas assintomáticas e um teste muitas vezes que se der positivo ele não traz a precisão do diagnóstico. Então a gente já tem um grande problema, como é que a gente faz o diagnóstico desses pacientes? Ah, Flávio, mas se você coloca a injeção intraarticular, a corticórdia, anestésio, que a dor dele melhorar, a dor dele é de dentro da articulação, deve ser o pincer, o CAN, a lesão de labrum. Esse estudo aqui é um estudo que eu trouxe para vocês que é muito interessante, que ele faz justamente isso, ele infiltra a articulação desses pacientes e ele quer fazer uma correlação do efeito da infiltração com a doença que ele tem, ou seja, ele infiltra e ele quer saber quem responde melhor, as pessoas que têm lesão do tipo pincer, CAN, lesão de labrum, já lesão de cartilagem ou doença acerticular. O que esse estudo mostra para a gente? Que quem teve a lesão chondral, ou seja, quem já tinha comprometimento da cartilagem teve um melhor alívio, ou seja, aqueles pacientes que mais respondem com a infiltração diagnóstica, provavelmente eles já têm uma lesão de cartilagem. E se a lesão de cartilagem é grande ou pequena, não existe diferença. Já aquelas pessoas que têm alteração do tipo pincer, CAN e lesão labral, elas não respondem muito bem à infiltração, ou seja, quando o seu paciente melhorou muito, é muito provável que ele melhorou muito, que ele já tenha uma lesão chondral. E a gente sabe que o tratamento cirúrgico para pessoas que já têm lesão de cartilagem já tem um resultado mais reservado, mais restrito. E aquelas pessoas que têm alteração do tipo pincer, CAN e lesão labral não respondem muito bem à infiltração diagnóstica, ou seja, não é um padrão tão fidedigno para a gente adotar como diagnóstico. Então a gente tem um grande problema, porque se é uma doença conhecida desde 2003, ou seja, ela é praticamente um adolescente, não é verdade? E aí a gente vai fazer exame de imagem, a maior parte dos sintomáticos tem alteração, vai fazer um teste clínico que não é preciso, uma infiltração, um diagnóstico que não é preciso, a gente já tem um baita problema, como é que a gente está diagnosticando esses pacientes? Os pacientes que vocês consideram como impacto, talvez eu não considere, vice-versa. Então a gente já tem um balaio aí para a gente incluir. Imagina o critério de inclusão dos estudos, baseados em exames não precisos e testes clínicos não precisos. Quem está naquele estudo? É uma pergunta que eu me faço, eu também não sei. Quando a gente olha os estudos biomecânicos, eu tenho um viés, eu ainda sou louco pela biomecânica, eu gosto muito dela, me ajuda muito. Se a gente olhar revisões temáticas como a etapa de estudos biomecânicos, olha que interessante esses force plots que eu trouxe para vocês. Quando a gente põe esses pacientes para andar, pessoas com impacto, a gente põe para andar, caminhar, ou seja, eu não estou no extremo do movimento, esses pacientes apresentam diminuição da fase da extensão no apoio da marcha, ou seja, eu não estou tendo diminuição da flexão, é no apoio terminal, ele está com a diminuição da extensão, a extensão está restrita, o que não tem lógica nenhuma na descrição patobiomecânica do impacto. Se a gente considerar a flexão, ele empata com o grupo controle, eles não têm alteração da flexão. E se a gente considerar o movimento no plano sagital, flexo e extensão juntas tem diferença, ou seja, existe uma grande diferença no movimento dele no plano sagital, só que ela provavelmente é às custas apenas da extensão e não da flexão, o que não corrobora em nada com a teoria do impacto. E se a gente olhar a rotação medial, sim, é diminuída nesses pacientes, e se a gente pedir para ele agachar profundo, eles estão agachando menos, mas não às custas de uma flexão menor, eles estão agachando menos por algum outro motivo, não porque a flexão do quadril é menor. Alguns estudos mostram uma pelve mais rígida, não tem aquele movimento de retroversão, antiversão da pelve, que na verdade o nome correto é inclinação anterior e inclinação posterior. Então é a hora que eu acho que eu já trago a minha primeira frustração para os senhores, eu não vim aqui para ajudar muito não, eu vim aqui mais para dividir minhas angústias. Como é que a gente diagnostica um paciente que tem uma dor na virilha, que o teste não é preciso, a ressonância não é precisa, a infiltração não é precisa, e as alterações biomecânicas eles não condizem com a descrição da pato biomecânica da doença. Então eu já tenho um grande problema, porque eu não sei quem a gente tem que chamar de impacto, ou o que a gente tem que chamar de impacto, e a gente não sabe as relevâncias dessas alterações, visto que a maior parte das pessoas assintomáticas tem alguma alteração morfológica relacionada à descrição do impacto fêmur acetabular. Então eu já tenho um grande problema, porque é difícil de você classificar eles num grupo só, talvez se todos nós formos avaliarmos os mesmos pacientes, uma boa parte de nós vai dizer que é impacto, a outra parte vai dizer que não é, então a gente já tem um grande problema, e toda vez que eu vejo um estudo, na hora que você vê critério de inclusão baseado em ressonância e teste clínico, vocês já entenderam que dificilmente a gente vai ter uma precisão muito grande para incluir esses pacientes, então eu não sei quem está naquele estudo, quais são as pessoas que estão lá dentro. Mas a grande questão é falar, Flávio, é uma alteração de movimento, vai virar artrose, e se virar artrose eu vou fazer prótese, então é melhor intervir agora que é só uma artroscopia, esse é um argumento que talvez todos vocês já ouviram, vamos artroscopar, vamos fazer uma artroscopia, porque é um procedimento simples e a gente vai evitar artrose no futuro, isso é uma afirmativa que precisa ter literatura para ocorrer, não basta ter a opinião de ninguém, e se eu for fazer uma artroscopia eu vou evitar artrose, essa é uma questão, será que vai evitar artrose mesmo? então eu vou artroscopar agora porque senão vira prótese, então vocês entenderam que o paciente muitas vezes chega na nossa frente e fala assim, Flávio, eu preciso operar agora, porque daqui a pouco machuca a minha cartilagem e vai ter que fazer prótese, então eu vou artroscopar agora, então é realmente uma decisão rápida, ela acaba tendo uma pressãozinha e a gente precisa dividir as informações dos nossos pacientes porque a opção aí no final é dele, então se vai vir artrose e o médico vai fazer uma artroscopia para prevenir esse desenvolvimento de artrose, eu trouxe para vocês aí uma imagem aí da internet também só para a gente ter uma ideia do que é feito, vocês veem aqui uma imagem descrevendo a cirurgia aberta, mas na artroscopia é muito parecida, mas é feita através dos portais, o que eles fazem? Ele abre a cápsula, entra na articulação, faz a tração na artroscopia, limpa o pinça, limpa o cão e fixa o labro, osteoplastia, tem os nomes mais bonitinhos, mas ele debrida aí com o shaver e o labro, desculpa o cão, o pinça, a osteoplastia e fixa com âncoras aí o labro que é viável, que não é viável ele tem que fazer um debridamento como se fosse uma minissectomia aí entre aspas só para a gente entender melhor. Aí a gente vai para a literatura e a gente vai procurar estudos que tendem a responder essa pergunta para a gente. Qual que é a pergunta? Vai desenvolver artrose ou artrite do quadril? Os estudos que mais que tem metodologia para dizer isso são estudos longitudinais, então eu trouxe para vocês a revisão sistemática, tem oito estudos longitudinais nessa revisão, 16 mil pacientes, 21 mil quadris, o segmento aí em média de 11 anos. Então são estudos retrospectivos, a maior parte deles são aqueles estudos que vão lá no prontuário do paciente e falam assim, pô, vamos pegar um monte de paciente que foi fazer tomografia por causa de uma dor abdominal e por acaso apareceu o quadril dele nessa tomografia lá que ele fez há 20 anos atrás e vamos entrar em contato com esses caras hoje para ver se eles têm artrose, ou seja, eles pegam exames do passado que por acaso mostravam o quadril desses pacientes, identificaram quem tinha e quem não tinha alterações morfológicas parecidas com o impacto e foram ver se esses pacientes tinham desenvolvido osteoartrite do quadril. Então tem algumas limitações, vocês entendem isso, mas a única maneira de fazer isso rápido porque para fazer isso prospectivamente a gente tem que pensar 2003 para frente. E o que essa revisão mostra para a gente? Existe uma alta correlação de osteoartrite, sim, no impacto do tipo CAM, maior do que 60 graus. Então se a gente pensar alteração do tipo CAM maior de 60 graus tem uma alta correlação com artrose, você tem uma probabilidade muito grande de desenvolver osteoartrite do seu quadril em CAM maior do que 60. E é por isso que a literatura hoje está mostrando um CAM, está transformando um CAM em 60 graus, não em 50, 52 como era a linha de corte antigamente. E olha em relação ao pincel, o pincel tem uma correlação falha, ou seja, não existe a correlação de pincel com a osteoartrose e osteoartrite do quadril precoce. E alguns estudos mostram um efeito protetor, ou seja, quanto mais pincel, menos osteoartrite no futuro. E se isso realmente se comprovar com o tempo, a gente tem um grande problema, porque as cirurgias estão mexendo no pincel, estão tirando aquela saliência óssea e naturalmente isso diminui a área de contato e aumenta o estresse, biomecanicamente é ilógica, mexer no pincel vai virar artrose. Se ele tem realmente o efeito protetor, é muito interessante que não se mexa no pincel. Aqueles pacientes que foram submetidos à artroscopia e esse pincel foi debridado, ele foi curetado, eles têm talvez uma probabilidade de piorar ao longo do tempo. E olha que interessante, esse estudo é um estudo corte retrospectivo também, com as suas limitações, e eles estão comparando aqueles pacientes que fizeram artroscopia que tinham a retroversão, ou seja, que tinham alteração do tipo pincel pela retroversão e aqueles que não tinham. E o que eles mostram através de um score que não é para impacto, vale a pena a gente ressaltar isso, mas num score de artrose, o RERIP score, os resultados foram piores naqueles pacientes que foram tratados da retroversão e essa piora aí ela confere cinco vezes mais falha cirúrgica nesses pacientes, o que corrobora com aquele estudo que eu mostrei e com a teoria até biomecânica, quanto maior a área de contato menor é o estresse, menor é a pressão, se você tira acetábulo você aumenta o estresse e talvez isso que levou à falha dessas cirurgias quando foram mexidos os pincels, quando foram abordados os pincels dos pacientes. E olha que interessante esse estudo, ele fala que a incidência da osteoartrite de quadril dois anos após a cirurgia de artroscopia para síndrome do impacto de enfermo acetabular. Então já no estudo coorte prospectivo, ou seja, ele operou os pacientes e acompanhou eles ao longo de dois anos. Então nesse estudo aí, um estudo publicado recentemente, 1870 participantes e esse estudo mostra que 22% desses pacientes submetidos de artroscopia desenvolveram osteoartrite em dois anos após a cirurgia. Então olha lá, de 1870 participantes, 22%, mais do que um quinto desses pacientes desenvolveram artrose em dois anos. Então eles fizeram cirurgia em dois anos após eles já tinham artrose do quadril, ou seja, a cirurgia nesses pacientes não foi benéfica em relação a prevenir osteoartrite e vale a pena a gente lembrar que essa incidência de osteoartrite de 22% ela é similar àquela dos tratamentos não cirúrgicos, tratamentos não operatórios, só que em tratamentos não cirúrgicos essa osteoartrite ela não acontece em dois anos depois, ela acontece em 18 e meio anos depois. Então se a gente for pensar, talvez a cirurgia por esse estudo ela está acelerando a osteoartrite, está acelerando o desgaste e talvez porque estão mexendo no pincer, é algo para a gente pensar. Então é um estudo aí com uma metodologia muito boa, com um N legal, um segmento de dois anos, então ele é um estudo que dá para a gente começar a pensar que talvez a cirurgia não seja tão maravilhosa quanto se pinta por aí. E existe uma sensação de mau resultado com a idade, sexo feminino e se o paciente teve alguma cirurgia prévia. E existe aí uma grande questão, vocês já entenderam que eu também não sei classificar quem que tem impacto, quem que não tem, eu avalio o paciente, alguém achou que sim, eu achei que não, um achou que é uma tenopatia, o outro achou que era intraarticular, realmente é a nossa dificuldade do dia a dia, pelo menos é a minha. E a literatura já se perguntou, o que é melhor? Cirurgia ou fisioterapia ou tratamento conservador? E até pouco tempo atrás a gente não tinha muito estudo nesse sentido. E hoje em dia a gente tem três, três estudos que compararam cirurgia com fisioterapia. E nesse ano, recentemente, acho que o mês retrasado, surgiram três revisões sistemáticas com meta-análise englobando esses três estudos. E olha que interessante, se a gente for ver, tem o estudo do Mansell, que é um estudo publicado recentemente, em 2018, do Griffin e do Palmer, do Palmer é o último. Quando a gente, quando essa meta-análise aí juntou, o N aí fez uma nova estatística, mostrou que existe aí um melhor resultado com a cirurgia. Então, se a gente pensar hoje, a melhor evidência disponível mostra pra gente que a cirurgia é melhor do que o tratamento conservador pra esses pacientes, o que é realmente intrigante, muitas vezes deixa a gente triste com esse resultado. Se a gente observar nesses estudos todos, o do Palmer foi o que deu mais resultado. E vale a pena a gente lembrar que talvez seja o melhor estudo realmente esse do Palmer, que é esse que eu trouxe aqui pra vocês, e que ele compara aqui a cirurgia da atoscopia do quadril comparado com a fisioterapia e mudança de atividade. O que é mudança de atividade? Se você fletir muito o seu quadril, vai impactar. Se você aduzir muito, vai impactar. Se você rodar medial muito, vai impactar. Nós vamos mudar suas atividades. Você vai fazer um esporte que não agache tanto, você vai fazer, você vai sentar em cadeiras mais altas, você vai levantar o banco da sua bike, ou seja, eles indicaram pra que os pacientes evitassem movimentos do tipo impacto. O que naturalmente já vai fazer você pontuar menor, num questionário, por exemplo. Se eu pegar um questionário funcional, pra todos vocês que são assintomáticos e der pra você responder, provavelmente vai estar próximo do score máximo. Mas se eu falar responde ele como se você não pudesse agachar, não pudesse rodar medial, não pudesse fazer um leg press, etc, naturalmente vocês pontuam menos. Então, sei lá, essa é uma interpretação minha do estudo. Então eles compararam a cirurgia versus seis sessões de fisioterapia, o que todos nós vamos nos questionar, somente seis, mas isso é comum em outros países fora o Brasil. E vale a gente pensar que a mínima diferença clínica importante foi atingida no grupo de atroscopia em média em 51% dos pacientes. Ou seja, a cirurgia foi melhor que a FIS, mas não é todo mundo que se beneficia, é praticamente metade. Só que a fisioterapia é um terço que se beneficia. E se a gente pensar na mínima mudança aceitável pelo paciente, que é de 85 pontos no ROS, apenas 48% atingiram essa diferença no grupo de atroscopia, mas apenas 19% no grupo de fisioterapia. Então hoje, se você falar o que tem que fazer, cirurgia ou fisioterapia, na verdade, vocês veem que o resultado não é tão maravilhoso, mas a melhor vida disponível mostra que a cirurgia é um pouquinho melhor do que a fisioterapia para esses pacientes. Lógico que a gente tem que ver custo e efetividade, tem um monte de coisa para analisar. Então hoje, a cirurgia tem mais respaldo para tratar esses pacientes do que a maneira conservadora. Só que esse estudo veio balançar a gente. Esse estudo saiu, se não me engano, no mês passado, desculpa, esqueci de colocar aqui a data, e que ele compara que osteoplastia e lesão labral, e repara, desculpa, osteocondroplastia, desculpa, que nada mais é do que limpar o pincel e o cão, e repara do labro no tratamento de pacientes com impacto, pacientes jovens com impacto. Então esse estudo, ele comparou o quê? A osteocondroplastia, ou seja, mexer no pincel, mexer no cão, mais mexer no labro, versus aquela cirurgia que mexia no labro se necessário e fazia uma lavagem, ou seja, não mexia no pincel e no cão, só jogava lá soro fisiológico dentro e fechava, como se fosse uma cirurgia placebo em relação à osteoplastia, mas reparava o labro conforme necessidade. E o que esse estudo mostrou? Que se você mexer no cão e no pincel, é igual você jogar soro fisiológico na articulação, que não deixa de ser um placebo, lembrando que o labro foi mexido em quem precisou em ambos os grupos. Mostrando que mexer no cão e no pincel, talvez não seja a solução dos problemas, porque ela é igual a lavar, a correr soro fisiológico dentro da articulação. Então, um estudo aí muito interessante, o primeiro que eu conheço aí do mundo que mostrou isso, e talvez mostrando que pincel e cão não é um grande problema. Quando a gente pensa na reabilitação, e eu sou um cara que eu sou defensor do tratamento conservador até que se prove ao contrário, até a falha dele, eu não acho que a gente tem que tratar isso cirurgicamente, até porque os resultados não são tão animadores assim. Quando eu olho os protocolos dos estudos, eu trouxe algumas fotos de alguns desses estudos aí que eu citei para você, que são três, eles têm protocolos aí, sei lá, diferentes do que eu faço, do que vocês fazem. aonde eu quero chegar? A gente está numa onda hoje aí que qualquer exercício é igual a qualquer exercício na reabilitação, que basta ser ativo. Eu concordo que tem que ser ativo, eu concordo que os exercícios são bons de uma maneira geral, mas eu não acredito que qualquer exercício é igual a qualquer exercício. Eu acho que tem que ter uma certa especificidade principalmente nos momentos iniciais da reabilitação. A gente tem que ser agressivo em alguns tecidos e poucos em outros e não qualquer coisa para todo mundo. Mas se você classificar o impacto com raio-x, ressonância e teste que não é preciso, aí realmente a gente está com um balaio muito grande. Talvez qualquer exercício funcione porque a gente não sabe quem está realmente naqueles grupos. E onde eu quero chegar? Vocês veem aí exercícios de grande amplitude de movimento, se o paciente realmente tem um impacto às custas de contato ósseo, isso tende a agredir mais do que ajudar. Exercícios muitas vezes com cargas muito grandes para uma fase inicial de tratamento, e muitas vezes solicitando de musculaturas flexoras que muitas vezes estão em espasmo nesses pacientes. Ou seja, eu trouxe esse slide só para a gente talvez se questionar se a gente precisa discutir quais exercícios fazer, em qual momento, se vale a pena a gente mobilizar com amplitudes enormes desse jeito, se vale a pena colocar cara em alguns mússos no começo, se não vale a pena deixar para depois. Eu acho, na minha visão, que tem que ser um pouquinho mais específica, eu acho que é uma discussão extremamente válida. Eu acredito que todos nós, quando formos tratar esses pacientes, cada um vai trabalhar de um jeito, vai escolher exercícios, uns vão alongar, outros vão mobilizar, outros vão fazer terapia mal facial, fortalecer o glúteo, acho que todo mundo vai acabar fazendo, mas no geral, eu acho que a gente precisa discorrer muito a respeito da fase inicial da reabilitação desses pacientes. Aquele paciente está com dor pra caramba, que tudo limita, está com dor parado, esse paciente é desafiador, aquele que tem dor no quinto quilômetro da corrida, ele não é tão desafiador assim. A literatura fala uma coisa interessante, que é o paciente que tem dor de impacto, que ele tem dor em C. O que é dor em C? É o jeito que ele mostra, ele coloca a mãozinha assim, igual vocês estão vendo na imagem, e parece um C. Isso foi descrito na literatura, e todo mundo fala isso, o paciente tem dor em C, é intraarticular, é impacto. Senhores, não tem nenhuma evidência que o paciente que mostra a dor em C está mostrando uma dor intraarticular e uma dor que é do impacto. Se o paciente mostrou a dor em C, isso nada mais é do que apontar a dor dele de alguma maneira. Eu cansei de ver paciente que põe a mãozinha assim, eu falo, caramba, a sua dor é essa, vai do polegar ao indicador, pegando pela lateral posterior, e ele fala, não, a minha dor é só na frente, é esse dedinho da frente, é que eu encaixei a mão desse jeito. Já vi vários pacientes falarem isso. Então, eu costumo dizer que o sinal de C é qualquer coisa entre o indicador e o polegar, que pode ser anterior, lateral e posterior, e muitos pacientes têm dor na virilha, lateral e posterior, e isso pode ser tanto intra ou extraarticular. Se você tiver uma tenopatia do psoas, glúteo médio e um espasmo dos rotadores laterais, você vai mostrar o sinal do C, porque você está querendo mostrar todas as dores ao mesmo tempo, e são dores muitas vezes que eu vejo no dia a dia dos meus clientes. A dorzinha na virilha desses pacientes, muitas vezes é aquela dor que pega a virilha inteira, mas às vezes ele aponta desse jeitinho para a gente, uma dorzinha pontual na frente do quadril, que é fato que a gente precisa descartar se ela é da coluna, sempre a gente começa pela coluna quando vai avaliar um paciente do quadril, porque às vezes as dores que são irradiadas lá da coluna mimetizam, matem-nopatia, etc., e se a gente não muito cedo, a gente vai passar algum tempo comendo bola com esse paciente. E muitas vezes essa dor que ele mostra na virilha, na minha experiência clínica, tem um comprometimento do tendão do psoas, que é o jeitinho que ela está mostrando aí, ela está mostrando o tendão do psoas. Se você substituir o dedo dela pelo seu e palpar, você vai ver que a dor é no psoas, e muitas vezes o paciente refere a dor, fala, opa, você pegou a minha dor, e se eu peguei a dor dele com o dedo, a dor dele é extra-articular, porque não tem nenhuma estrutura do quadril que eu palpe, intra-articulares que a gente consegue palpar com a mão, no quadril não tem nenhuma. Então a anatomia palpatória, a avaliação da palpação no quadril, para mim, é fundamental, e muitas vezes eu reproduzo dores dos pacientes com meus dedos e eu já afirmo para eles, se eu estou reproduzindo com o meu dedo e eu não estou palpando nada lá dentro, provavelmente isso aqui é uma dor extra-articular. Ela pode ser uma compensação de algum desarranjo intra-articular, até pode ser, mas a princípio eu estou identificando tendinopatias, que é o que eu vejo muitas vezes no meu dia-a-dia. E um teste, um teste clínico, se é que isso é um teste, uma prova que eu faço no meu dia-a-dia, eu costumo comprimir a raiz da coxa desses pacientes. Então eu pego uma faixa elástica, pode ser essa, pode ser outras, se você quiser testar isso na sua clínica para ver se funciona, pega um terabande e amarra igual eu estou fazendo aí, com uma compressãozinha na vinilha, e muitas vezes os pacientes experimentam uma melhora importante da dor, e alguns pacientes zeram a dor na avaliação. E aí me corrobora que eu estou só apoiando o tendão, eu estou fazendo como se fosse aquelas tirinhas de epocondilite, aquelas de tenopatia patelar, e eu estou comprimindo a região, e se a dor dele muda, melhora muito, ou zera, ou fica mais localizada, isso me dá muito mais ideia em relação ao prognóstico, ao tratamento. Então eu uso isso muito na minha avaliação, e na hora que eu mexo muito rápido no sintoma do paciente, ele gosta muito da ideia, porque ele já começa a perceber que eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu já ouvi muita crítica a respeito das minhas faixas de compressão, mas eu trouxe para vocês algo parecido com o que eu faço. Esse aqui é um estudo randomizado, controlado de duplo cego, publicado no ano passado na Physical Therapy Sports. Ele usa um short de compressão e ele mostra para a gente, em atletas do futebol, que isso melhora de maneira imediata a dor e a performance. Então ele faz testes de velocidade, chute, quantifica a velocidade, quantifica a dor, e mostra que isso melhora de maneira imediata a dor de nossos pacientes. Eu costumo dizer que o pessoal fala, você coloca a faixa de compressão na virilha, joelheira, para melhorar a dor do paciente, que besteira e tal. O paciente está tomando anti-inflamatória, analgésico, corticoide não está melhorando, se eu colocar uma faixinha elástica, comprimir a dor dele melhorar, é melhor, não ataca o rim, não ataca o fígado, é óbvio que eu não posso garrotear para não dar trombose, mas isso geralmente não acontece no quadril. Se vocês observarem nesse estudo, ele está com shorts de compressão, ele está comparando shorts placebo com shorts que realmente comprime. Senhores, isso no futebol é o shorts térmico, é muito provável que algum atleta com dor na virilha, colocou um shorts térmico menor do que ele costumava usar e ele experimentou um alívio dos sintomas e alguém estava lá para ter essa sacada. E foi exatamente assim que eu descobri que isso funciona, sem querer. Então, é algo que eu trago aí uma dica clínica para vocês, a gente não tem milhões de evidências, mas já temos um ensaio clínico randomizado do ano passado, eu uso isso há 10 anos com bastante resultado e eu geralmente gosto de mostrar porque me ajuda muito no meu dia a dia. A maior parte dos nossos pacientes com impacto vão realmente ter déficit de movimento. Se ele não tem déficit de movimento, eu nem chamaria ele de impacto, eu nem passaria pela minha cabeça porque a premissa do impacto é limitação de movimento, é contato precoce ósseo. Se o cara não tem limitação de movimento, ele tem dor na virilha, aí não tem nem que pensar em impacto. Vocês veem aí de novo esse paciente, na hora que eu faço a flexão do quadril dele, você observa que a partir desse momento ele está rodando o joelho para fora e o pé para dentro, ou seja, ele está fazendo uma rotação lateral do quadril, não sou eu que estou fazendo, é meio que automático do quadril dele, isso se chama sinal de Dremann, mostra que ele não tem rotação medial, assim como eu mostro para vocês que é a 90 graus, o quadril dele não tem rotação medial e a única maneira dele dobrar, dele trazer a coxa mais perto da barriga é ele rodar lateral, porque ele impacta, ele não tem rotação medial, a cabeça do fêmur não entra no acetábulo e ele precisa adotar essa compensação. Então vale a pena a gente pesquisar o sinal de Dremann, ver em qual angulação ele dá, porque isso limita ou direciona nos nossos exercícios nos nossos pacientes, principalmente em relação ao agachamento. Esse aqui é um estudo interessante, uma revisão sistemática de dois estudos, que eles mostram que as técnicas de Mulligan, o MWM, eles são capazes de melhorar a amplitude de movimento e os sintomas nos pacientes. Isso de maneira imediata, curto prazo, mas eu acho isso muito legal, porque se eu conseguir ganhar qualquer amplitude de movimento, eu não estou pensando apenas naquela déficit de amplitude por contato ósseo, mas muitas vezes por retração de cápsula, principalmente cápsula póstera, posterior do quadril. Então, se eu estou fazendo o MWM com flexão, rotação e rotação medial, eu estou alongando a cápsula, mobilizando, sei lá, distensionando, sei lá o que acontece lá dentro, mas eu consigo ganhar um pouquinho desse movimento. E qualquer grau que eu ganhe de rotação medial me deixa muito feliz, porque isso ajuda a dissipar energia. Então, eu acho muito importante, através de uma boa avaliação, ganhar o que dá para ganhar nesse quadril. se é contato ósseo exclusivo, eu não ganho nada, mas se tiver um pouquinho de cápsula retraída e eu der uma melhoradinha nessa mobilidade, isso vai ajudar muito a dissipação de carga e alívio de sintoma. Então, é um recurso que eu costumo usar no início da minha habitação, e no início, eu não digo nem nos primeiros dias, nos primeiros momentos. O paciente chegou para mim, eu vou primeiro mobilizar, soltar a musculatura, fazer uma terapia miofacial, para depois fazer o exercício. Então, eu não só acho que o exercício não é igual a qualquer exercício, como a ordem dos exercícios no começo da sessão ou no final da sessão. O paciente chega com aquela musculatura tensa. Se eu vou me propor a fazer exercício com aquele muscul tenso, eu vou ter um resultado. Se eu der uma relaxada nele antes, eu vou ter outro. Então, eu gosto muito de usar o MWM com meus pacientes, justamente para tentar ganhar essa amplitude de movimento, e vocês observam que melhora o sinal de drema e ganha amplitude de movimento. Isso perde com o tempo, daqui a pouquinho perde, isso aqui é efeito agudo, mas para eu começar a habilitação é ótimo, e qualquer grauzinho que ficar aí, eu estou super feliz. Quando a gente pensa em desequilíbrio muscular desses pacientes, a literatura já trouxe para a gente, eles têm desequilíbrio muscular, adutor com 28% de déficit, flexor com 26%, rotadores externo com 18% e glúteo médio, abdutores com 11%. Vale a gente lembrar que esses caras foram submetidos a avaliação de força máxima com dor. Então, é pouco provável que esse resultado seja muito preciso. Eu não sei se ele era fraco ou se doeu e ele não quis fazer a força ou deu uma inibição e ele não conseguiu fazer a força. Se você paga o paciente com dor na virilha e forçar adutor e flexor, vai doer de cara. A maior parte dos pacientes que eu começo adutor e flexor de quadril muito precoce na minha reabilitação nos primeiros dias, esse paciente dá passo para trás. Eu, por premissa, por experiência, eu já tirei esses músculos do meu protocolo nos primeiros dias. Então, eu, particularmente, evito. A minha maior missão é tirar sobrecaga articular. E a gente precisa lembrar que o Trelemburg, que é essa imagenzinha que eu estou mostrando para a gente, que ele é um teste, é fraqueza de glúteo, por isso que tem Trelemburg. Não, não é só isso. E não necessariamente você fraco tem Trelemburg e vice-versa. Você com Trelemburg zerado não significa que você é forte. Então, se você quiser saber de força, o padrão ouro não é Trelemburg. O padrão ouro é dinamometria. Eu gosto muito de mostrar essa imagem. O Trelemburg, ele mostra, ele lembra para a gente uma coisa que chama displasia do quadril. O que é displasia do quadril? É uma alteração da forma do acetábulo. Ele é insuficiente. Ao contrário do pincer, que dá muito acetábulo, a displasia tira acetábulo, é menos osso. Na hora que você tira acetábulo, você diminui a área de contato e você diminui a pressão. Imagina só, olha essa imagem, esse vermelhinho que eu fiz aqui. Isso aqui está demonstrando a área de contato. Quanto maior a área de contato, menor é a estresse, menor é a pressão, menor é a chance de degradar essa articulação. A partir do momento que você tem um Trelemburg positivo, se está ou não associado à fraqueza do glúte, a gente precisa avaliar, mas se o nosso Trelemburg é positivo, a gente diminui a área de contato, eu aumento o estresse na articulação. A minha articulação, ela está sendo sobrecarregada. Isso é artrose precoce. Os estudos não mostram isso ainda, mas isso é meio óbvio, porque isso é extremamente parecido com a displasia do quadril. O Trelemburg, eu costumo brincar que é uma displasia dinâmica do quadril. Você faz a displasia, só que dá para tirar a displasia. A partir do momento que você zera o Trelemburg, principalmente com a musculatura abdutora do nosso quadril. E como eu disse a senhores, isso é exatamente igual a displasia. Você tem um acetábulo suficiente e um acetábulo displásico. Na hora que você tem um acetábulo displásico, além de diminuir a área de contato, a força de compressão que o glúte faz, que joga a cabeça do fêmur para dentro do acetábulo, ela vira força de cidadamento para fora. Ou seja, até o seu glúte agora está querendo tirar a cabeça do fêmur do acetábulo. A sua articulação está, entre aspas, instável. A musculatura que joga lá para dentro já não consegue jogar mais para dentro. Esse quadril agora, ele está tendendo a se luxar. Eu não estou dizendo que ele vai luxar, mas a força é de luxação. Ou seja, desalhamento. Ou seja, sobrecarga articular. Eu primeiro preciso captar esse quadril, tirar o Tlemburg, isso muitas vezes às custas do glúte, para depois pensar em outras coisas. Então, eu costumo focar muito nessa musculatura no início. E a partir do momento que você tem um Tlemburg, uma sobrecarga articular, e até uma lesão de labra, uma lesão da cápsula que vem depois da cirurgia, o médico precisa abrir a cápsula, a gente tem naturalmente uma sobrecarga na região anterior do nosso quadril. A partir do momento que o nosso quadril começa a aumentar o cisalhamento, a gente sabe que o quadril ele cisalha muito pouco, mas a partir do momento que você tem lesão e cisalhamento ele aumenta, ele vai sobrecarregar as estruturas anteriores do quadril, principalmente o labro anterior e o ligamento do nosso quadril anterior, que é o ilifemoral. E se a gente pensar em estruturas ativas que vão ser sobrecarregadas, são todos os músculos que estão na frente do nosso quadril, principalmente o lipoço e os adutores, o retofemoral, o tronso da faça e a lata. Então não é incomum a gente achar tendinopatia sobrecarga nas estendões justamente porque esse quadril está mais instável. E a melhor maneira de estabilizar ele é comprimir, é aumentar a força de compressão, de coaptação, que isso é o glúteo que faz. Só para lembrar um pouquinho da anatomia do ilíaco, a gente fala muito em iliopsôs, mas o músculo que importa para a gente no quadril não é o psôs, é o ilíaco. Olha a anatomia dele na fossa ilíaca e se insere no trocântere menor, exatamente na frente do quadril. O músculo que vai conter a sobrecarga, o cisalhamento da cabeça do fêmur em relação ao cetábulo é o psôas. Desculpa, é o ilíaco. E infelizmente a gente só alonga o ilíaco, ninguém está fortalecendo ele. É um músculo extremamente importante para isso. Um músculo extremamente estabilizador. Esse daqui é um estudo interessante, um estudo que tem as suas limitações, mas ele pega um monte de exame de imagem, de ressonância em pacientes que têm excesso de acetábulo e em pacientes que têm displasia, falta de acetábulo. Então, olha só, pouco acetábulo, muito acetábulo. Então, você vê aqui na ressonância pouco acetábulo e muito acetábulo aqui. A partir do momento que você tem pouco acetábulo, o que acontece? O ilíaco capsular, que é uma porção do ilíaco, um músculo chamado ilíaco capsular, ele hipertrofia naturalmente. Então, na hora que você tem uma instabilidade do seu quadril, o músculo da frente do seu quadril é naturalmente exigido e naturalmente ele hipertrofia. Mas essa hipertrofia é aumento de volume. Esse músculo muitas vezes está em espasmo, é irritado, uma tenopatia, muitas vezes uma tendinite, inflamação mesmo, independente do tempo de evolução da doença. E na hora que você tem muito acetábulo, esse músculo hipotrofia. Então, se você tem um quadril que ele é instável do ponto de vista de estruturas passivas e ativas, você já entendeu que toda musculatura na frente do seu quadril vai trabalhar mais. Aí a minha pergunta é, eu vou trabalhar mais ela no começo da minha reabilitação ou eu vou dar uma desarmadinha, dar uma relaxada, fazer uma terapia mal facial, um ponto gatilho, o que vocês acham interessante para relaxar? Se os nossos flexores do quadril estão muito em espasmo, eles trazem a nossa pelve para frente, o título anterior, o que a gente chama erroneamente de antiversão da pelve. E isso traz o acetábulo contra o fêmur, o pincer contra o cã, ou seja, a gente vai favorecer o impacto. Então, se eu quero melhorar a mecânica desse quadril, eu vou naturalmente ter que trazer isso para trás. Não só fortalecer a musculatura que traz para trás, mas tirar a tensão, alongar, soltar, mobilizar, tudo que vai trazer essa pelve para frente, esse tilt anterior. E eu particularmente gosto muito de uma terapia miofascial, um ponto gatilho, o que eu brinco com o meu paciente, eu falo que é tipo um chiato, eu fico apertando o ilíaco dele e isso dá um baita de um conforto. A maior parte dos pacientes que eu atendo com qualquer dor no quadril tem um espasmo muito importante no ilíaco e na hora que eu faço essa terapia e na hora que ele realmente desarma, às vezes demora mais do que uma sessão para que isso aconteça, o paciente refere um alívio de sintoma muito importante. Então, como eu costumo dizer, eu acho que não só o exercício é diferente, as técnicas da fisioterapia são diferentes umas entre as outras, trazem resultados diferentes, assim como a ordem delas também. Então, eu mobilizo, solto e eu só vou pensar em trabalhar algum uso depois que eu faço isso. Eu trouxe um outro estudo interessante, que é um estudo que também tem suas limitações, mas eles falam para a gente, ele mostra uma coisa muito interessante. Ele compara pessoas que tem, ele compara um monte de gente, na verdade, desculpa, ele pega um monte de gente que tem alteração no exame e divide as pessoas que tem alteração no exame com dor e pessoas que tem alteração no exame sem dor. Faz uma série de avaliações e o que eu trouxe para vocês é uma coisa muito interessante. Os pacientes que tem alteração no exame de imagem e não tem dor, eles têm a musculatura extensora do quadril mais forte do que as pessoas que não têm dor. É óbvio que é um estudo que não dá para a gente tirar grandes conclusões, mas dá para a gente uma ideia que talvez trabalhar a musculatura extensora do nosso quadril vai fazer esse tilt posterior da pelve, talvez associado dar uma liberação da musculatura anterior, isso vai trazer uma mecânica melhor, uma sobrecarga melhor e na hora que esse paciente começar a melhorar o sintoma, talvez valha a pena a gente trabalhar todos os músculos ao redor, mas talvez uma coisa específica no começo seja mais interessante. Então, a ideia é, se os flexores e adutores estão puxando para a tilt anterior e diminuindo o espaço ou trazendo o pincer para o trucão ou vice-versa, eu vou relaxar essa musculatura e eu vou trazer toda a musculatura oposta para melhorar a mecânica desse movimento. E aí, nós estamos falando bastante de glúceo máximo e talvez principalmente dos estibiais, né? Por isso que eu costumo trabalhar muito os flexores de joelhos estibiais, pensando na ação deles para aproximar o na pelve. Então, aí tem milhões de exercícios, vocês conhecem vários outros, mas eu trouxe um que eu gosto muito, outro para isso que eu gosto muito, exercícios simplérrimos, eu gosto muito da cadeia aberta, eu acho que é legal a gente trabalhar musculatura por musculatura para depois pensar em fechar a cadeia. Se você agacha e trabalha glúteo, quadríceps e panturrilha, se o quadríceps está ruim, ele joga para o glúteo, se o glúteo está ruim, joga para o quadríceps e você vai ficar tentando fazer estratégia no agachamento para melhorar isso e é muito mais fácil você ganhar todos eles isolados e depois você treina a sua função naquele movimento. Gosto muito dessa ideia, né? E esse é um estudo interessante que ele compara bailarinas e outros atletas com dor no quadril e eles mostram que esse musculatura, os flexores do quadril, o elipsoso, ele hipotrofia com o tempo, né? Então provavelmente esse desuso, essa dor faz uma hipotrofia, então em algum momento a gente precisa pensar em colocar uma carinha e fortalecer eles, mas eu particularmente não faço isso muito precoce não por experiência clínica. Toda vez que eu tentei o paciente piorava e faz alguns aninhos que eu abandonei essa estratégia no início. Eu não trabalho, mas eu não trabalho de maneira específica no começo, não, tá? Já estou terminando. Quando a gente fala de retorno ao esporte, né? É interessante a gente pensar que aí tem estudos mostrando que 74% dos atletas voltam ao mesmo nível competitivo, né? Se a gente pensar em retorno ao esporte, isso vai de 91%, de retorno ao nível pré-lesão 74%, que são números animadores, mas na hora que a gente vai para a perspectiva do paciente, a gente pergunta para o paciente, o que você acha? Não é o que eu acho, é o que você acha. Você está no mesmo nível? Só 17% retorna ao mesmo nível do esporte. Vale um parêntese aqui, a maior parte dos estudos da literatura, a maior parte esmagadora, eles não usam instrumentos validados para impacto. Então, quando a gente vê, pô, cirurgia de impacto tem 90% de resultado, de bons resultados, 85%, 95%, eles são baseados em mensurações que não são validadas para o impacto. É RERICS score, é teste que não é validado, ou seja, ele está usando o instrumento partrose para quantificar impacto. É óbvio que o cara vai apontar um absurdo de bom. Na hora que a gente pega os estudos que realmente usam instrumentos validados, o resultado cai para 60%, e eu já mostrei para vocês aí o melhor estudo randomizado e controlado que compara a fisioterapia com cirurgia. A cirurgia não dá 50% de melhora, mas vale a pena ressaltar que a fisioterapia não dá 30%, não dá 20% em alguns momentos. Então, talvez aí a gente precise entender muito mais essa doença. Se a gente estiver chamando um monte de gente com dores diferentes e situações diferentes de impacto, com certeza a gente vai ter um resultado pífio. Então, a gente já tem um grande problema no diagnóstico. Imagina o que vem depois. Se você está atendendo um paciente com impacto, eu estou atendendo um talvez, e um também, talvez eles não, um seja impacto ou não seja, ou sei lá. A gente não sabe o que a gente está tratando, talvez por isso que os resultados não são muito bons. E se a gente pensar em modificação do esporte, no esporte, modificação de atividade no esporte, a gente já tem um grande problema. Imagina você pegar um cara que luta, faz luta de chão, sei lá, um jiu-jitsu que usa muita flexão e adução do quadril e falar para ele, você não pode mais fazer. E o cara vive disso. Então, modificar a atividade, falar para o nosso paciente não agachar tanto, não usar o leg press, até pode ser viável. Mas no esporte, eu realmente não sei se a gente consegue isso, lógico que mantendo ele em nível competitivo. Então, já estou finalizando como considerações finais. O impacto nessa tabular, atualmente, ele é o cã, o pincel e o labro. O cã, a gente já entendeu que ele realmente é importante, principalmente alterações do ângulo alfa maior que 60 graus, mas o pincel talvez ele não seja algo a ser relevado. E os estudos hoje estão mostrando que mexer no pincel é pior em alguns casos. Então, talvez o pincel uma hora saia do impacto. Eu acho que isso é uma tendência da evolução dos estudos. A lesão de labro, por mais que muita gente tenha lesão de labro e assintomática, a gente precisa entender ela melhor. Talvez a gente precise entender qual lesão do labro é importante e qual não é. Porque se a gente olhar nessa imagem, no iniciozinho da imagem, eu vou voltar aqui rapidinho, olha lá, esse é um quadril de cadáver, não tem músculo nenhum, ele está tentando na mão tracionar e arrancar o quadril. Observa a força que ele tem que fazer. Porque o labro, ele tem esse papel que a gente chama de selamento. O labro aqui, ele mantém um vácuo dentro da articulação, ele puxa, puxa, puxa e não vem. E de repente, com bastante força, vem. Só que na hora que você rasga o labro, na hora que você tem uma lesão importante, o labro, olha o que acontece. Sai muito mais fácil. Então, tem lesões do labro que talvez não dê essa instabilidade, talvez não perca o selamento, mas tem lesões que sim. Então, talvez a gente precise entender melhor as lesões do labro. Então, hoje a gente sabe que, sei lá, o cã é importante, o pincer talvez a gente veja que ele vai sumir da definição de impacto, é o que eu acredito que vai acontecer, e o labro a gente precisa entender melhor, porque não é possível muita gente ter lesão labro e não ter dor, e a gente entender a biomecânica do labro e ver uma situação dessa, não é possível que ele não seja muito importante. Então, talvez a gente classificar de maneiras diferentes as lesões que tiram selamento, as que não tiram o selamento, que é essa coisinha que eu mostrei para vocês. Então, como eu disse, é de difícil diagnóstico, e eu talvez considero o diagnóstico hoje impossível, eu não consigo em nenhum momento afirmar que o meu paciente tem impacto no meu dia a dia clínico, eu torço para achar um monte de dor extra-articular, que é o que geralmente acontece, porque elas eu sou muito mais assertivos, e as dores inter-articulares a gente diminui a sobrecarga e torce para dar certo. Pelo menos eu faço assim nos meus pacientes com artrose, eu faço um bom equilíbrio mecânico, tento minimizar o estresse articular, e a gente reza para dar certo, que não seriamente isso vai ajudá-lo. A literatura já tem três estudos em tratamento conservador e vasocirúrgico, a tendência é aparecer cada vez mais, mas se a cirurgia está sendo comparada à lavagem e está empatando, a gente precisa definir melhor os tratamentos com vasocirúrgico, porque comparar protocolo de fisioterapia de seis sessões extremamente agressivo, eu acho que é melhor às vezes nem fazer. A gente precisa de mais estudos controlados, e na minha opinião, eu acho que nós precisamos discutir protocolo de reabilitação, quando colocar, em que momento colocar, qual exercício, eu ainda acho que isso é válido. Mas talvez aí eu esteja viajando, porque tem algumas outras articulações que estão mostrando que qualquer tratamento é igual a qualquer tratamento, mas talvez a gente passe pelo mesmo problema, a gente está juntando um monte de gente com coisas diferentes num balaio só, tipo dor anterior do joelho. A dor anterior do joelho é ter milhões de estruturas lá na frente, uma tenopatia pode ser chamada de treinopatia do joelho, uma aplica sonovial, marró, a dor reto patelar, a tenopatia do quadríceps, e eu particularmente acho que tem algumas poucas diferenças no tratamento de cada uma delas. Mas isso é um assunto aí para a gente ficar horas e horas escorrendo. Deixo aqui meus contatos, queria agradecer, André, a oportunidade, o Cavanha pelo convite, pela oportunidade. Estou aí, não sei quanto tempo eu falei, eu me empolgo, mas até passei um pouquinho do meu horário, peço perdão. E se vocês tiveram alguma pergunta, crítica, sugestões, vamos bater um papo aí que eu acho que isso que é bem válido. Obrigado aí. Não estou te ouvindo. Não. Ouvindo. Agora sim. Agora sim. Cara, eu nem te interrompi, porque eu acho que quem está do outro lado poderia me xingar, ou burlar meu canal de algum jeito. Eu que não sou da área, eu fiquei aqui olhando, e eu falei, cara, eu sou um merda mesmo. Eu só fiquei vendo o conteúdo ali, sensacional assim, cara. Bom, não preciso nem te falar, mas parabéns mesmo, eu fiquei assim, de cara com a qualidade do conteúdo, da forma como você apresenta. Achei muito bom, até, eu tenho até uma pergunta, baseado no que você mostrou, e você desculpa qualquer coisa, a ignorância, se eu falar qualquer atrocidade, porque eu não sou fisioterapeuta. Eu vou te fazer uma pergunta, que não sei se é condizente, até o pessoal também está assistindo, acho que tem muitos físios aí, mas, eu espero não falar o nome errado, em cima dessas alterações que você falou, que surgem com esse impacto fêmuracetabular, eu acho que uma delas era a de pincer, que você falou, a cam, e a mista, né? Perfeito, exato. Dentro dessas três aqui, eu acho que essa pincer é a mais comum em mulheres, seria isso? Exatamente isso, o cão e homens, mas o mais, o geralzão é misto, uma maior parte disso é misto, mas o pincer é um pouquinho mais para a mulher e o cão um pouquinho mais para a homem. Legal, pensando nessa perspectiva, até porque você já trabalhou com futebol feminino, eu quero te perguntar o seguinte, essas alterações aí, tendo em vista a mulher, como você falou assim, que ela tem mais tendência a sofrer com isso aí, com essa alteração aí, óssea aí, tem algum teste que você consegue fazer precocemente para que você consiga observar isso ou no próprio caminhar do atleta, alguma coisa do tipo, e eu não sei se tem uma fase da idade cronológica desse atleta, dessa mulher, que isso comece a se apresentar mais e fechando a pergunta, eu sei que a questão é do futebol que a gente está falando, mas aí eu fiz um link aqui, que eu acho que, não sei se é relevante você citar algo, talvez esses números possam ser muito mais acentuados em mulheres em ginastas, por exemplo, nesse caso? É, é uma boa pergunta, primeiro obrigado aí pelos elogios, obrigado por me interromper, porque eu me empolgo e eu vou falando aqui, me emendo uma coisa na outra, vou lembrando e tal, mas assim, primeiro assim, teste clínico para isso a gente não tem, é exame de imagem, né? A grande questão é assim, se isso é muito comum nas pessoas sintomáticas, até que ponto a gente precisa relevar isso? E eu vou além, até que ponto isso daqui a 20 anos vai ser chamado de doença? O Khan com certeza é um problema, o Pinser talvez não seja, ele tende a sumir, é o que eu acredito, eu posso estar totalmente errado, mas é o que tende a acontecer, eu acompanhei isso desde 2003, estamos falando de 17 anos, tem muita coisa mudando, antes era cirurgia, vamos para a cirurgia direto, hoje não, vamos para o conservador, porque os casos que operavam estavam se ferrando também, operavam e não resolviam, e agora vai fazer o que? Já operou? Então tem esses pontos, então se a gente pensar assim, na mulher e no homem não tem nada que clinicamente você vai definir, se é Pinser, se é Khan, se é grande, se é pequeno, o Pinser, ele é a retroversão, ou seja, o acetábulo que deveria ser assim, ele está virado para cá, isso é má formação, nasceu assim, talvez pela pelve da mulher ser diferente em mais da mulher, é uma lógica, mas não dá para a gente afirmar, e o resto vem estando muito pela idade, porque conforme o osso aqui fica frágil, osteopênico e osteoporótico, o fêmur começa a empurrar e ele pode ceder, isso é muito comum nas mulheres que tem osteoporose muitas vezes mais precoce que nos homens, e tem colo varo, o colo da mulher é mais varo, então ele imprime mais compressão na parte medial, e o acetábulo vai literalmente cedendo, isso pode chegar a fraturar, então isso com certeza com o tempo vai aparecer mais, só que a gente está falando de pessoas mais velhas, idosas, então talvez a gente já troque o nome, não é impacto, é artrose, nós estamos falando de artrose, então muda a temática da aula, a lógica, mas sinceramente André, eu cara, na hora que eu vou avaliar um paciente que está com um diagnóstico, com um rótulo de impacto, o que eu mais faço na minha avaliação é tentar achar a dor extratricular, não porque tentar achar, porque a maior parte das vezes eu acho muito, e elas realmente eu consigo resultados melhores, e é o que eu falo, eu vou enxugando esse quadril, aquele quadril que está super doloroso, aquela dor espalhada, ela vai ficando cada vez mais pontual, menos intensa, às vezes some de vezes, eu falo, caramba, era só sobrecarga, tem neopatia, ou às vezes com aquela dorzinha que você fala, pô, essa sim está lá dentro, eu já sei que tudo. É difícil de sair, né? Exatamente, que não sai, e às vezes, aí você vai fortalecendo, fazendo trabalho e tal, e uma hora sai alguns, não sai no outros, então assim, sinceramente, é uma boa avaliação, eu torço para achar a dor extratricular, porque eu consigo tratá-las muito mais fácil, e conforme eu vou evoluindo, e esse paciente está indo bem, eu vou tocando, e se ele não está indo bem, eu já falo, cara, eu acho que eu não vou te ajudar, vão conversar com o seu cirurgião, que talvez você precise operar mesmo, e cara, eu já estou meio velhinho na área, não tenho problema nenhum em falar, cara, cheguei no meu limite, eu não consigo mais te ajudar, eu acho que o seu caso é cirúrgico, e da mesma maneira, se eu avalio o cara, falo, cara, eu acho que eu consigo te ajudar, e esse cara não está indo bem, não está indo bem, eu falo, cara, desculpa, lembra que eu te falei que a gente ia fazer uma tentativa, eu não estou achando que está indo do jeito que geralmente vai as pessoas que melhoram, mas, infelizmente, é muito empírico ainda, a gente não tem muita evidência, e quando você fala em ginasta e tal, o ginasta eu pensaria diferente, o ginasta geralmente, ele já tem aquela seleção natural do esporte, sei lá, eu sou todo duro, você fala assim, vai fazer ginástica olímpica, algum dia alguém vai bater nas minhas costas, e fala assim, cara, você não nasceu para isso, então, o ginasta, muitas vezes, ele tem hipermobilidade, ele tem fortalecimento alimentar, ele deve ter um acetábulo displásico, não excesso de acetábulo, então, é que é o negócio, eu vou jogar vôlei porque cresce, não, os caras que jogam vôlei são altos, porque os baixinhos, alguém um dia bateu nas costas e falou, sai daqui, vai jogar vôlei de mesa, não é verdade? Então, é o que a gente fala, que é a seleção natural do esporte, então assim, eu não pensaria muito na ginástica, nesse sentido, então, eu sinceramente, assim, eu acho que o impacto, ele é muito, excesso de diagnóstico, excesso de valorização, e eu costumo dizer que a gente não sabe muita coisa, ainda não, você vê, cirurgia está empatando com lavagem, com nada, entendeu? Então, pô, estamos operando quem, né? Lógico, é óbvio que tem gente que vai se beneficiar de cirurgia, mas quem é esse cara? Como é que a gente chega nessa definição? Eu ainda acho que esse cara vai ser eleito, porque nada ajudou, a física não ajudou, a medicação não ajudou, mudou a atividade, não mudou, aí alguém opera e melhora, mas a gente não sabe se ele vai melhorar mesmo, às vezes opera e piora, né? Exatamente, e você mostrou números aí com isso, né? Exato, entendeu? A minha introdução é para balançar a mente, entendeu? Eu falo, cara, a gente diagnostica no exame, na clínica e tal, e nada disso é preciso, então quem que você chama de impacto não é o mesmo que eu chamo de impacto, né? Então assim, eu mostrei para vocês, a anatomia palpatória, uma dor em relação a polegar indicador, palpa o tendão desses caras, o adutor está muitas vezes comprometido, pessoa direta, às vezes reto femoral, ou seja, eu estou falando de várias teinopatias, mas falava, de onde elas vêm? Sei lá, ou está treinando demais, ou está fraco demais, ou o impacto, aquela alteração morfológica, está sobrecarregando. Se o meu paciente está evoluindo, evoluindo, a dor dele fica cada vez mais pontual, some, e ele volta à atividade, está sem dor nenhuma, eu falo, segue a vida, ignora o impacto, você está sem dor, vai operar a cara sintomática, mas sinceramente, é tentativa e erro, eu acho que muitas coisas que a gente trata, tem uma certa, lógico, ninguém é empírico, ninguém está chutando para o quanto é lado, o impacto ainda é muito empírico. Mas acontece muito isso, essas tentativas, e acontece. Aquele negócio, a maior parte da cirurgia ortopédica, sim, a indicação é falha do tratamento conservador, ou seja, o tratamento conservador é uma tentativa, todo mundo quer assumir isso, a gente não acerta em todo mundo, a gente não resolve todos os problemas da humanidade, mas se a gente for com mais base, a gente tende a ser mais assertivo. Perfeito. Bom demais. Flavio, boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, maravilha você aí. Flavio, deixa eu só interromper antes de perguntar, você viu que ele, eu gosto de reforçar isso, olha a cor da camisa dele. Deixa eu ver, volta lá, é verde? Deixa eu ver. É verde. É brasileira. É verde. Aí ele diz que torce para o Corinthians, mas beleza, pode continuar acabando. É a segunda vez que ele está de verde, tá? É tudo bem. É um uniforme, ó. Sei. Foi a escolha do Fran Sergi, essa cor. É que o time dele não está indo muito bem, tá piando. Bom, Flavio, é o seguinte, cara, eu queria ter assistido essa aula tua há alguns anos atrás, na época que eu tinha cabelo e ele ainda era preto, né? Rapaz, eu tive um caso, um atleta uma vez, centroavante, muita, muita dor no quadril, dor no quadril, dor no quadril, e ele já estava assim, em fase para se aposentar, já estava com uma idade um pouquinho avançada, e ele vinha, porra, cavão, é uma dor no meu quadril, meu quadril, me ajuda, garoto, me ajuda, me ajuda. E eu puxo, para que eu posso fazer? A gente fazia eletro, fazia terapia manual e nada, e nada, e não melhorava. Aí ele sentia um leve alívio, assim, quando eu fazia tração, conseguia tracionar um pouquinho o quadril dele, acho que dava aquela decotada, né, da articulação, e dava um alívio, ele falava, nossa senhora, isso é uma delícia, faz, então eu tinha que fazer ele de sexta, sábado, domingo, antes do jogo e tal, ele jogava, no dia seguinte ele não andava, ele vinha se arrastando para a fisioterapia e tal. E assim, cara, poxa, vendo agora toda essa aula, tudo isso que você já vem apresentando, não só hoje, mas tudo que eu venho acompanhando, você nas suas palestras, nos seus cursos e tal, eu falo, poxa vida, a gente não tinha esse embasamento científico lá atrás, né, cara, essa evolução está sendo sensacional para todo mundo, né, e assim, acompanhando essa aula tua agora, você comentou a respeito do CAM, né, que é muito mais comum em atletas de categoria de base, atletas jovens, né, que tem um treinamento muito forte, muito pesado, né, existe algum fator, assim, que a gente possa pensar lá, lá nas categorias de base, alguma coisa já pensando em prevenção, o que a gente pode trabalhar com esse atleta para prevenir, não sei se um trabalho de, de, da parte do, pós-trail lateral de quadril, alguma coisa desse tipo, que possa vir a influenciar e a prevenir algum tipo dessas lesões no atleta, futuramente? Boa, boa pergunta, primeiro, Cavanha, o seu atleta que desafiou, isso é para todo mundo, né, quem não teve um paciente que a gente tentava fazer qualquer coisa, fazia a tração, melhorava, depois voltava tudo, todo mundo já teve essa angústia, né, infelizmente a gente não consegue resolver a vida de todo mundo, mas a gente tenta, pelo menos. Essa é uma boa pergunta que você fez, cara, então assim, se a gente pensar que o impacto do tipo CAM, ele vem de uma sequela da episolise, isso realmente aconteceu na criança, se a gente pegar a literatura da episolise, quem que são os pacientes, na verdade não é criança, é adolescente, quem que são os adolescentes que tem a episolise? Eles estão muito associados àqueles crianças que tiveram aquele estirão de crescimento, então eles são longilíneos, e os gordinhos, então isso é a literatura da episolise, ou seja, é carga no quadril, ou ele cresceu muito, ele era gordo, tem carga lá, o porquê que o esporte corrobora com isso? Porque a criança que é submetida a treinamento para virar atleta, ele toma uma pancada do quanto é lado, ele treina para caramba, igual adulto, e aí pode ter essa migraçãozinha. Eu não sei se algum trabalho de fortalecimento, de mobilidade ajudaria, o que eu acho é controle de dose, de carga, por exemplo, se a gente pegar uma analogia no beisebol, nos Estados Unidos, a quantidade de arremessos do beisebol, do pitcher, ela é de acordo com a idade, ou seja, atleta muito novo arremessa X, um pouquinho mais velho X, mais alguma coisa, e assim por diante, ou seja, porque eles viram ao longo da experiência deles que eles perdiam atletas que eram promessas porque o cara se arrebentava, destruía o ombro e nunca mais ele ia treinar de maneira competitiva. Então, se a gente pensar nessa experiência do beisebol, isso talvez tenha que vir para todos os esportes. Então, talvez não fazer uma mobilização, um fortalecimento, um reequilíbrio muscular, que eu não sei se vai, mas a dose de treino, precisa treinar mais. A gente sabe hoje de atletas infantis, atletas crianças, vamos chamar assim, que se eles forem menos específicos aos anos de sete anos, é melhor, ou seja, por mais que você quer que seu filho seja jogador de futebol, não treina futebol de segunda a domingo, treina futebol, basquete, capoeira, lá, 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 e depois de uma certa idade, deixa eles mais específicos, aí só futebol. Porque isso, além de trabalhar outras habilidades nele, que são... Tem um lastro maior, né? Tem um lastro maior de habilidades, etc., e você varia o estímulo de sobrecarga. A chance de você perder esse cara por uma lesão é pequena, entendeu? Quantos atletas que a gente vê e aí que tá com aquele oscute lá, desse tamanho, quase saindo, e você fala, porra, vai ter que tirar treino desse cara, não tem o que fazer. Aí o pai fala, pô, mas ele é o melhor do time. E o pai tá depositando toda a aposentadoria no filho, né? Exatamente. O pai não quer. O pai fala, pô, meu filho vai parar. Ele não tá preocupado só com o filho, não. Tá preocupado com o futuro dele. E aí você fala, mas, cara, tem que parar, meu. Tá com uma osteocondrite, vai ter que dar uma maneirada. E aí a gente, como área da saúde, fala assim, dane-se se ele vai ser o Neymar, não vai. Ele precisa ter joelho daqui a cinco anos, entendeu? É isso, né? Então, eu acho que esse é um ponto, Cava, e a gente precisa pensar aí também em controle de carga e aí conversar com nossos amigos educadores físicos, né, fisiologistas, né? Que aí a gente precisa tá conversando pra saúde, a princípio. Esse cara precisa primeiro chegar aos oito anos pra depois ele virar um Neymar. Sim. Show e bola. Outra coisa assim, Flávio, você comentou bastante da tratamento conservador, do cirúrgico e tal, dos novos ensaios aí, principalmente das considerações finais suas aí, desses ensaios que tendem a ser realizados e tal. Falou bastante também da terapia manual, que você ganha amplitude de movimento, mobiliza bastante esse quadril. E existe, assim, algum recurso eletro, termo, fototerapêutico que a gente possa usar, mesmo sabendo que, sei lá, o laser não vai atingir aquela região intrarticular e tudo mais, mas alguma coisa que a gente possa utilizar, né, nessa questão dentro da reabilitação? Polêmico, isso aqui é me arrebentar, hein, Cavana? Parceiro ele, né? É, tô brincando, tô brincando. Brincadeira. É que é negócio, a gente sabe hoje que a eletro, né, em termos de pesquisa, no geral, laser, ultrassom, né, lógico, tem a discussão de dose, etc., mas a maior parte delas falham em trazer efeito clínico pro paciente, né? Mas uma coisa é assim, eu vou fazer um laser agora e esperar um resultado que o cara melhore depois de seis meses, falar, pô, ele voltou antes. Eu não espero isso do laser, eu não espero isso da eletro. Não. Ele é um facilitador pro meu início. Então, assim, eu vou te falar a minha experiência clínica. Eu gosto, né? Por exemplo, a maior parte dos pacientes que eu atendo que tem dor na virilha e além da virilha tem dor na região lateral do quadril e posterior, né, dor pós-lateral, dor glútea profunda, tendo a partir do glúteo, esses caras, muitas vezes, eles têm um espasmo da musculatura muito grande, né? Imagina só, você tá com dor há três meses, hoje a sua dor tá oito, e você chegou na minha clínica. Ninguém chega com dor há três meses, dor oito, relaxado. Nossa, tô morrendo de dor. Exatamente. Ele tá todo tenso. Qual é a minha interpretação? O quadril dele, a musculatura, deu um espasmo, que a gente chama erroneamente contratura, né? Contraiu e não soltou, tá lá. Aí você fala, eu quero contrair o glúteo. Como é que o glúteo vai deslizar a quitina e miosina se ele já tá contraído? Já tá. Então, eu gosto de soltar pra isso. Eu solto, ele naturalmente fica com uma contração melhor e eu facilito o meu exercício. Um aparelho que eu gosto muito nesse sentido é a terapia combinada, é associar o ultrassom com uma corrente. No Brasil, a gente tem duas marcas que fazem isso, né? Então, eu uso o ultrassom contínuo e ele não é, como é que eles brincam, não é terapia conjunta, ela é associada. Não é que você tem um aparelho de tens e o ultrassom junto. O aparelho mescla as duas. E isso, na minha vivência clínica, dá um resultado de relaxamento muscular muito importante. O pessoal hoje tá usando muito o Tecar com esse objetivo. Eles falam pra mim, mas eu não tenho essa experiência. Pô, se esse aparelho realmente ajuda muito, usa também. Então, numa fase inicial, eu digo assim, os primeiros momentos com o meu paciente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou desarmar essa musculatura, melhorar a mobilidade pra depois pensar no músculo. Se eu inverter a ordem, muda, o resultado é diferente, né? Então, eu respondendo mais uma maneira mais objetiva. Eu uso a treva combinada principalmente com a musculatura pós-lateral e glúteo, né? Eu uso o laser nos meus tendões lá. Eu não tô preocupado se o laser vai aumentar a função, aumentar o visa G, o visa P, o visa A. Eu só quero melhorar a qualidade do tecido, talvez uma expectativa de melhorar recidivas, né? Melhorar o tecido mesmo. Deixar ele mais forte, né? Vamos chamar assim. E eu uso muito eletroestimulação quando eu julgo que a dor é interarticular, pegando todo o aprendizado do joelho. Se a gente eletroestimula o quadrício de dor de origem articular, eu vou naturalmente eletroestimular o glúteo médio porque eu acho que a dor pode estar vindo lá de dentro. Então, são os recursos que eu particularmente uso e na maioria deles. Jóia! Show! Muito bom! Show de bola! Flávio, tem uma... Tem, tem umas perguntas aqui, né? O Julio Santana sempre acompanhando aqui, né? Falou assim, Flávio, parabéns como sempre, muito bem didaticamente, com grandes evidências científicas, sempre renomadas, é... Cavanha sempre chegando atrás. É o trânsito em Araquara, viu, Juê? Aí ele colocou assim, né? Que ele tem uma piscina lá, né? E academia na clínica. Nos quadros iniciais de tratamento, você tem alguns trabalhos como indicação na piscina, hidrocinésioterapia ou em qualquer fase do programa de exercício? Flávio. Na verdade, sim. Eu não tenho na minha clínica, eu tenho experiência de ido no meu iniciozinho de carreira. Por não ter, e aqui em São Paulo é muito caro e muito difícil, eu não indico, mas eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que vai promover aí um alívio de dor e relaxamento muito bom para o início. Então, eu vejo com bons olhos, eu não tenho experiência. Eu, particularmente, não indico que em São Paulo são poucos lugares que tem e são muito caros. óbvio, se o paciente está cheio do dinheiro e a gente pode lançar a mãozinha. Aí vai com tudo, né? Exatamente, mas eu, particularmente, assim, eu gosto de até economizar o dinheiro do paciente. Se eu estou sendo eficaz para ele, vamos nessa linha. Eu acho que a hidro é coadjuvante, não pode ser também o tratamento inteiro na hidro porque a gente não vive na piscina. Mas eu, particularmente, acho que se você, se for viável economicamente, etc., eu acho que é muito interessante, mas não é muito a minha vivência, não. Legal. Bruno Godói aqui, fera demais, né? Te parabenizando aqui pela palestra. E aí ele coloca aqui assim, o Bruno, o ideal para desenvolver o tratamento seria focar no diagnóstico cinético-funcional mesmo? É a pergunta dele. É, na verdade, assim, eu costumo dizer que se eu atender um paciente com artrose e com impacto, o meu protocolo é muito semelhante, né? Porque eu não estou... Imagina só, o cara melhorou da dor dele, e ela está jogando. O impacto continua lá, o exame continua lá, o labrum alterado, tudo alterado. Então, a gente não trata a doença, a gente trata mais o cinético-funcional. Então, assim, eu vou... A minha tendência é querer entender qual estrutura está dando sinal, vamos dizer, que está dando no acepção, né? Que é o termo mais atual. Eu acredito, independente se tem um mês, dois meses, três anos, pode ter inflamação, tem estrutura cometida, eu vou atrás dela, se é o adutor, se é o pectílio, se é o psoas, se é o retofemoral. Existe um monte de endopatia nesses pacientes, principalmente do psoas, como eu falei na aula, e eu vou atrás dela. Então, assim, não se baseie em exame e em diagnóstico, isso em qualquer doença que você for atender. Eu também não acho que tem que jogar no lixo, tem paciente que tem dor reto para ter lá, porque a cartilagem está destruída mesmo e é fato, tem, né? Mas eu não posso me atentar, me ater a isso, porque ele pode melhorar, estar sem dor e ter alteração lá. Então, a gente tenta melhorar esse envelope de função dele e não tenha dúvida que a gente precisa torcer para dar certo também. Então, a gente faz toda uma avaliação cinético funcional, um protocolo voltado para isso. Eu penso muito em biomecânica, que eu tenho que minimizar sobrecarga articular, eu não vejo de outra maneira. E a partir do momento que o cara está evoluindo bem, eu vou aumentando estímulo, retornando para o esporte e se a gente tiver fé, também vai dar certo. Perfeito, show de bola. Bom, tem mais uma pergunta aqui, né, Flávio, do Fran aí, parceiro aí do Cavanha, Fran Sérgio. Meu sócio. Ele colocou, eu vou ver se eu entendi a pergunta aqui do jeito de colocar aqui, mas ele pôs assim, até onde ele pode considerar que a clínica é soberana? Puts, sempre, sempre. Se eu entendi a pergunta, sim, ignora os homens de margem. Se o paciente, é o que eu costumo dizer que o paciente estiver acompanhado, eu falo que a sua acompanhante que não tem dor pode ter a mesma alteração que você. Então, a gente não pode relevar esse exame de margem, né? E eu, essa aula que eu mostrei para vocês, eu já cansei de abrir ela para o paciente, principalmente os primeiros slides. Porque o cara chega para mim e ele fala assim, cara, Flávio, eu tenho uma dor que vem do osso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque você não vai tirar isso, é o médico que te tira, mas ele mandou eu vir aqui porque ele acha que tem ter atleta conservadora e, pô, vai virar artrose e tal. E na hora que eu mostro os três, quatro primeiros slides, eu gasto um tempinho, né? O pessoal fala muito às vezes eu desmistifico crença. Eu falo assim, cara, esquece seu cã. Lógico, o seu cã é maior que 60 graus. Pô, ele pode ser relevante, mas não dá para afirmar porque você tem esse cã há muito tempo e por que só agora ele está tendo problema? Ele vem da sua infância, né? Então, a minha educação em dor é muito mais desmitificar, é tirar o nocebo. Aquela coisa que a gente aprendeu a fazer. Infelizmente, sei lá, eu sou mais velhinho, aprendi. Vocês mais novos, talvez não. Se você tem uma alteração, é sinônimo de dor. Eu aprendi isso, só que eu aprendi que isso não é uma real. Então, hoje eu gasto muito tempo desmistificando isso porque o cara já entende que ele pode melhorar com tratamento não cirúrgico. Ele já entra na minha, né? E na hora que eu mexo no sintoma dele rápido, eu ganho ele muito fácil. Na hora que eu coloco uma compressão na virilha, ele fala, nossa, minha dor melhorou muito. Zerou a dor. Pô, eu ganho ele. Eu falo, pô, mas o seu cã continua lá, o pincer continua lá, o lábio está machucado. Eu apertei a sua faixa, eu apertei o seu acosto por fora, né? Ele fala, pô, que legal e tal. Aí eu ganho o cara. Então, ele já bosta a ficha dele. Na hora que ele começa a melhorar mesmo, essa melhora se sustenta, aí ele é meu. O nosso protocolo vai fluir. Mas é óbvio que eu posso tentar tal, tal, tal. Não der certo, eu falo, cara, infelizmente talvez eu não vá conseguir te ajudar. Eu, mais novo, eu achava que eu ajudava tudo. Hoje eu acho que eu estava... Muitas vezes eu só facilito a natureza. A natureza está fazendo a maior parte. Show. Top. Ó, Cavanha, quer fazer mais alguma pergunta ou consideração para falar para a gente ir para o encerramento, já aqui? Não, pergunta não, viu, André? Pergunta já. Acho que as duas dúvidas aí que surgiram durante a aula já foram solucionadas, né? Só mesmo agradecer, né, André? A presença dele, né? A aceitação desse convite. Tanto para participar dessa semana, da live, quanto para participar do evento que a gente está lançando aí, né? Então, muito obrigado, Flávio, por aceitar aí o nosso convite, sabe? Sempre. E poder abrilhantar essa semana que nós estamos realizando aí e o nosso evento. agradeço por abrilhantar. Fiquei feliz agora. Eu que agradeço o convite. Você sabe que você pode contar muito comigo, assim. A gente está na correria, hoje menos. A pandemia tirou um pouco da nossa correria, mas eu estou sempre à disposição. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que tenha sido rico. Vocês têm meu contato aí. O pessoal viu que eu deixei minhas redes sociais. Manda pergunta. A gente vai interagindo, tá? E não deixe de participar do evento aí. O Cavanha provavelmente vai falar, ou já falou para vocês, mas um evento bem legal aí da Sonaf, com bastante gente boa, muitas aulas legais. Eu tive o prazer de ser convidado pelo Cavanha para falar um pouquinho de LCA, dei meus pitacos lá. E espero aí que todo mundo aproveite e que a gente faça da nossa profissão e da nossa sociedade cada vez mais forte. Agradeço, André. Agradeço, Cavanha, pela oportunidade. Precisando, é só me chamar. É isso aí, pessoal. Bom, Flávio, obrigado novamente pela participação aqui conosco. Para mim foi um prazer aqui de conhecer pelo menos online e que seja o início desse nosso contato aí. Agradecer, como o Cavanha falou, pela disponibilidade de poder vir, participar, ceder um pouco do seu tempo, do seu horário, da sua experiência. Acho que sua palestra foi muito enriquecedora. Se foi para mim alguns pontos do que você falou, que não sou um expert da área, o que dirá para aqueles que conhecem a temática e gostam do assunto, o quanto você não trouxe de lucidez aí de novas possibilidades de intervenção. Então, assim, só para avisar vocês aí, pessoal, quem está assistindo, aí no link da descrição vai ter o link para você poder adquirir um curso, né, que chama Soccer Performance Injury and Rehabilitation, que o nosso amigo Flávio Brick também está participando junto de diversas outras feras. São 14 palestras top, mais duas palestras gratuitas lá de bônus para você poder assistir. não perca essa oportunidade só 12 parcelas de 2019 e 2019. Ou seja, você já viu que o conhecimento com um fera desse aqui vale muito mais do que 12 de 2019 e 2019. Você não vai levar só ele para casa, você vai levar outros feras juntos aí que já passaram essa semana e que com certeza vai agregar muito conhecimento de vocês, principalmente nessa questão que o Flávio mencionou, que a gente agora está muito afastado, estamos deixando de fazer algumas coisas que nós geralmente fazemos. Então, para a gente também não pirar a cabeça, é interessante a gente ocupar a cabeça com coisa boa, estudar, trazer conhecimento, deixar a cabeça leve para quando isso tudo der uma normalizada, a gente poder evoluir na nossa profissão e conseguir entregar um diferencial, principalmente para os pacientes de vocês aí que são fisioterapeutas, para deixar cada um deles aí sem dor, seja para a performance, seja para as práticas diárias laborais, seja para as suas práticas lúdicas, que ele possa viver sem dor aí e praticando atividade física sem nenhum tipo de limitação. Então, Flavião, cara, obrigado. Galera que acompanhou, valeu. Cavanha, valeu. Um abraço aí para todos. Grande abraço também para o pessoal da LFC que tem nos apoiado bastante aí no evento. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.